Hoje vamos fazer isso aqui, olha só o que a gente vai fazer hoje, olha o que eu tenho aqui Olha que interessante, isso aqui é como se fosse um holograma Só que a tecnologia utilizada aqui é chamada de Realidade Aumentada Que foi utilizada no famoso jogo Pokémon Go E você vai aprender a fazer isso agora E onde você pode usar essa tecnologia? Por exemplo, você tem um catálogo de produtos Você pode mostrar todos os produtos virtuais aqui Que o cliente vai ficar impressionado em visualizar isso aqui O que mais? Arquitetura, maquetes, engenharia, medicina E outra que eu acho muito legal Móveis planejados, cara E você colocar um disso aqui, colocar uma etiqueta na parede da casa do cliente E de repente aparece o móvel que você vai fazer ali Então nem existe o móvel ainda, nem comprou ainda o móvel E o cliente vai conseguir ver o móvel na casa dele Utilizando a tecnologia de Realidade Aumentada Olha aqui, vou rotacionar, olha que bacana isso aqui E você vai aprender em poucos minutos Você já vai conseguir fazer isso aqui Bom, então vamos começar aqui Vamos entrar aqui no Google E digite aí, ó Open Space 3D Este é um open source fantástico Foi uma descoberta Que vocês nem acreditam a capacidade que existe nesse software Eu vou mostrar pra vocês Então vamos aqui na opção Download Ou podemos baixar a versão portátil, né Ou a versão desktop, olha só Aqui está a versão portátil 52 bits, tá dando 1 giga, né Então você clica aqui em download Se for 64 bits, você clica aqui Duas horas depois Se você utilizar a versão portátil, você usa este ícone aqui Se você usar a versão desktop, ele vai criar um ícone na área de trabalho, ok Vamos abrir o nosso software de Realidade Aumentada Bom, estamos aqui com o nosso software aberto Temos os nossos componentes Eu preciso inserir o modelo 3D Bom, se você quiser desenhar no SolidWork Você pode desenhar no Blender Você pode desenhar em qualquer software de modelagem 3D Se você não tem conhecimento de modelagem Pega essa dica aqui, ó Vamos fazer assim Então vamos buscar o modelo 3D Vou digitar aqui o Airy House 3D Vamos abrir aqui o primeiro link Olha, ele não está aparecendo nada Porque ele está na aba Produtos Então clique nessa opção aqui, ó Modelos Modelos Olha, vai aparecer vários modelos, ó Eu vou escolher aqui Ó, eu vou escolher esse aqui Na hora que você clicar aqui em Download Vamos baixar este formato de arquivo aqui, ó Colada File Ele tem uma extensão chamada .dae Eu vou utilizar este arquivo aqui Porque eu estou passando essas dicas Porque se você baixar um STL Que é um formato muito utilizado na impressão 3D Ele vai vir cinza Então você vai ter que colorir E vai dar um trabalho Vai perder muito tempo fazendo isso Então com este arquivo Então com este arquivo você já vai vir com as texturas Já vai vir com a cor correta Já vai vir perfeito Certo? Então vou clicar aqui em baixar Olha só Então aqui está o modelo, ó Dentro aqui desta outra pasta Temos aqui as texturas, certo? Pronto, só isso Vou recortar um endereço aqui para eu facilitar a minha vida E agora eu vou direto aqui Bom, agora para inserirmos o modelo 3D aqui Eu vou vir aqui com o botão direito em Cena Então direito importar a cena Vamos escolher aqui formatos padrões, né? Que existem vários que vocês vão ver agora Next E agora você vai procurar a pasta que está no seu arquivo A pasta que está no meu arquivo é esta aqui Olha os formatos que são suportados É interessante você conhecer, né? DXF, o Blender, o .brand, o DAI, o ABJ, STL Que eu falei agora há pouco Então esses são os formatos que ele aceita para você importar Eu vou escolher o .DAI, né? Avançar, que já vai ficar muito bom Então clique em avançar, avançar, pronto Agora vamos dar um zoom aqui Olha só como é que está aqui já Se você clicar você consegue rotacionar ele Olha, olha que bacana Já temos aqui em poucos segundos Já temos o Pikachu na cena Que está o nome do modelo O modelo LD20 Esse é o nome que o programa gerou para esse arquivo Ok Eu vou dar uma dica que eu apanhei muito para descobrir isso Então aí dava errado Ele ficava torto, ficava de coisa para baixo Então acompanha que essa dica vale a pena Que foi a experiência que eu ganhei Então você já não vai apanhar nisso Eu vou clicar aqui na cena e vou adicionar um dummy Vamos dar o nome aqui, ó Vou escrever aqui Pikachu Pikachu? 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 Já estamos prontos para começar a programação Vocês vão dar risada de tão fácil que é fazer a programação para detectar este código aqui Bom, o que eu vou fazer aqui agora É você vai clicar aqui em cena Cena Vou apertar o botão direito O botão direito ele vai abrir todas as possibilidades aqui para você inserir blocos Porque essa programação é em blocos Joystick, GPS, Kinect, sensor de movimento, detecção de rosto, sensor magnético Então são infinitas possibilidades Então você não sabe o que você vai poder fazer de tantas criações que você pode aprender aqui De tanta coisa que você pode criar Então é muito, muito legal Isso aqui você nunca viu, hein Então eu vou fazer o que? Eu vou em input e vou adicionar aqui um marcador Um marcador, esse Bom, aqui ele vai pedir para gerar o marcador Para gerar o marcador basta você aumentar aqui, ó Se eu colocar 1, ele vai criar um novo QR Code, entre aspas, né E esse QR Code seria o que ele vai detectar Então ele vai detectar esse, ó Então eu resolvi escolher esse 1, que é o que eu tenho aqui impresso Coloquei no papelão, certo? Mas você pode ir aumentando aqui, criando vários Poderia criar um catálogo com vários Simplesmente, ó, o que ele vai pedir? Qual o objeto que ele vai detectar Em referência, né Ele precisa de uma referência Então você vai clicar aqui E vai escolher o dummy Que seria esse Pikachu Por que eu não vou escolher o 3D? Por quê? Se você escolhe sempre um objeto Se você rodar, o marcador roda Então eu não vou conseguir centralizar o objeto Para ter duas referências A referência aonde ele vai desenhar E o objeto poder rotacionar Você faz desse jeito que eu te expliquei Então eu vou escolher o O Pikachu É só isso Agora eu vou com o botão direito de novo E vou inserir a captura Simplesmente criei ele E vou dar um ok Pronto Já temos aqui dois bloquinhos, né Eu vou com o botão direito E vou agora escolher objeto E vou aqui em hide Que seria Eu vou poder ocultar ou mostrar o Pikachu Então eu vou nessa opção aqui Hide Aí sim, agora eu preciso escolher Que fonte que vai aparecer Então eu vou escolher Agora sim, eu vou escolher o modelo Que esse model aqui, né Model Ok Aqui tem uma opção Se eu quero ocultar quando ligar o programa Quando abrir o aplicativo Quando rodar no Windows Rodar no Android Rodar no iPhone Se você quer que ele apareça ou não Quando você der a inicialização Vamos habilitar Eu quero que ele oculte Muito fácil Agora começa a programação Agora vocês vão ver como que eu vou programar Botão direito no marcador Quando encontrar Eu vou clicar com o botão direito aqui E tem duas opções, ó Quando encontrar Então quando encontrar Faz o show E quando perder, ó Vamos fazer aqui um Quando perder este marcador Então perder isso aqui, ó Perdeu Eu vou fazer o hide Então essa é a lógica Apareceu Desenho do cachorro Perdeu Oculta O cachorro Acabou Pronto Terminei Vamos testar? Olha só Como é que eu posso aumentar ele? Tem duas possibilidades Ou eu aumento o modelo 3D Posso aumentar o modelo 3D Ou eu vou fazer uma outra possibilidade Outra opção, ó Se eu colocar aqui Ponto 3, olha Ponto 3 metros ali, né Ele tá seguindo uma proporção Do tamanho do objeto 3D Pro tamanho do marcador Então se eu aumentar muito o marcador O objeto vai ficar pequeno Olha só Como é que ficaria nesse jeito Posso colocar aqui ponto 2 Olha, ele vai ficar um pouco grande Olha lá Em relação ao O Pikachu vai ficar um pouco grande Em relação ao marcador Mas eu acho que assim fica bacana Não fica não? Ó, vamos ver como é que vai ficar assim Lembra de aplicar Ok Só isso Vamos ver de novo Olha que bacana Você vai criar o seu aplicativo Muito legal, não é não? Olha só isso Que show de bola, hein? E agora Para finalizar Clique nesse ícone Para salvar Depois você precisa salvar Na pasta Do projeto Ok Salvando Você vai no ícone de exportar E olha quantas opções Android, iPhone, Raspberry Eu vou escolher o Android E vou clicar Aqui em ok Pronto Agora é só passar o arquivo APK No seu celular E testar na sua casa Show